O Pensamento O Pensamento O Pensamento O Sentido O Pobre Ingrado Implora O Perdão do Criador Sua oração sincera Chegou até o céu Quem ontem foi Jacó Hoje é Israel Me toca E me perdoa Toda a minha vida está Por um lugar Me impede E me abençoa Eu vou lutar contigo Até o sol raiar Eu lembrei que por meu tempo Entrou mais o meu pai Virão duas nações Do ventre de minha mãe Meu Deus, aqui és tu E sei que és fiel De mim sairão as doze De Israel No fundo do meu poço O meu Senhor me ouviu Tocou a minha puxa E me feri E me feri E me feri De roqueiro E Deus me perdoa Do meu nome Do meu nome e me levanto Me toca E me feri E me feri E me feri E a minha vida está E a minha vida está No meu lugar Me feri E 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 me feri A CIDADE NO BRASIL